Com o fim dos testes no sistema de votação, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, anuncia nesta segunda-feira quais foram as possíveis vulnerabilidades encontradas nas urnas. Acompanhe a reportagem de Brasília, de Paola Cuenca. Nesta edição, o teste público de segurança das urnas eletrônicas durou seis dias. A previsão era que os planos de ataque às urnas fossem concluídos na sexta-feira, mas um grupo de investigadores da Polícia Federal solicitou ao Tribunal Superior Eleitoral a extensão dos testes por mais um dia. Os testes públicos de segurança acontecem desde 2009. Membros da sociedade podem se inscrever no edital do TSE para atacar as urnas eletrônicas a fim de identificar possíveis falhas ou pontos de aperfeiçoamento, tanto das máquinas quanto do sistema que faz a transmissão dos resultados das urnas. Neste ano, 29 planos de ataques foram executados, um número recorde. Segundo o TSE, os ataques resultaram em cinco achados relevantes. Nesta segunda-feira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, fará uma coletiva de imprensa para explicar quais foram esses achados e os procedimentos que serão realizados a partir de agora. E aí Obrigado.